Música Pessoal, a Ceará Diz, a sua concessionária Mercedes-Benz no Ceará, tem um convite especial pra você. Você que reside na região do Cariri Cearense e vai participar neste sábado, dia 15 de fevereiro, da primeira etapa do Circuito de Corridas Geoparque Arari 2020, na Fazenda Sítio Barreiras, em Missão Nova, Distrito de Missão Velha, você é o nosso convidado para visitar o stand da Ceará Dizel no evento. Essa vai ser a sua grande oportunidade de conhecer o portfólio de veículos comerciais Mercedes-Benz, além dos serviços oferecidos pela Ceará Dizel na região do Cariri e ainda vai conhecer em detalhes o novo caminhão Acelo 316 com câmbio automatizado. Não perca a primeira etapa do Circuito de Corridas Geoparque Arari 2020, na Fazenda Sítio Barreiras, em Missão Nova, Distrito da Cidade de Missão Velha, na região do Cariri Cearense. O evento tem início a partir das 15 horas e a entrada é gratuita. Música